Olha lá, isso que é foda fazer conteúdo, mano, isso que é foda, juro por eu, velho, eu fiz que fico bolado fazer conteúdo combinado. Quando você faz um conteúdo combinado, é o ser humano, mano, não é o mundo não, é o ser humano que é a maioria, a maioria é, Deus me perdoe, não é falso mesmo, a maioria é falso, não tem como. A maioria não, a minoria, a minoria parece que é a maioria, né. Quando você faz alguma coisa combinada, mano, quando é separada as coisas, ou dá uma brilhinha de nada, ou qualquer coisinha, qualquer pretexto, o cara tenta hypar em cima da coisa. Tem um cara aqui, ó, Marco Úngaro sobre pesadelo na cozinha, aquele da Hero Burger. Ele falou, ó, que era, ó, na Thumb está assim, era tudo combinado. Tá ligado? É combinado o pesadelo na cozinha? Não, às vezes tem algumas situações que são combinado, tá ligado? Aí perdeu a graça. É, mano, mas todo tipo de conteúdo... Não, é, eu queria falar isso agora, eu assisti, cara, eu assisti quase todos, eu assisti de todos, porque eu sou fã, eu gosto. E não tem jeito, realmente, tem situações ali que tem que ter um pouco de combinação pra dar entretenimento, pra estar lá com o conteúdo. Porque só chegar lá e ajeitar a cozinha lá, ajeitar o negócio lá, não vai virar um conteúdo, sabe? Então, realmente, tem algumas coisas combinadas. Tem uns momentos que os caras ficam bravos, sim, entendeu? Ficam bravos lá que é combinado, as coisas, tudo assim. Mas isso aí, mas isso aí, eles não podem revelar, entendeu? Eu nunca... É, mas quem que revela? Quem que revela? Quem que revela? Agora perdeu a graça, que é x isso, vai, mãe. Não, Nani, mas todo o conteúdo é assim, Binho. Quase todo é assim. Não, eu tô ligado, mas eu pensava que não era. Ah, mas você não senta, né, mano? Algumas coisinhas é pra dar entretenimento, entendeu? O que é centro é só pra dar entretenimento, mas muita coisa ali é verdade. Você é criança, Binho, a gente entende. Mas o que eu fico chateado, igual eu comentei aqui agora. Mano, tem que ter um exemplo. Igual os vídeos do Cosseiros lá, que ele tá jogando futebol do Pelado. O cara não tá pelado, mano. O cara tá de cueca. Por exemplo, não tô... Entendeu? O cara tá de cueca. Porque tem uns frames ali que você vê que o cara tá de cueca. Tá ligado? Uns paredes. Então, aí você fica um pouco triste. Pô, tá mal animadão. Aí sai o vídeo, mano. Aí é diferente. Quando alguém investiga, assiste e viu que tem um erro ali, o cara trabalha em cima. Mas agora o cara que fez parte do contexto ali, do conteúdo, e falar, mano, isso aí desanima, cara. Tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas é o famosão, o que vai é... Ele ensina de negócio de sobrevivência. Vai pra célula, fica lá, vai em lugares assim. Tem cara, eu era fanático de assistir ele. Eu sei quem que é. Quando eu vou pesquisar, saber de tudo, vem a bomba. Porque ele é um ator, na verdade. Tudo ali, entendeu? Ele é ator. Ele não é nem de negócio de sobrevivência, não. Ele é ator. Entendeu? É... Que... E ainda tem a cabana. Ele vive na cabana. Ele não vive dormindo realmente. Cara, quando eu fiquei vendo tudo ali, cara, que decepção, velho. É, tipo, é isso. Ele come barato, ele come tudo, né? Come tudo que aparece, né? Isso, come. Mas como que ele come as coisas? Ele come, realmente. Isso, come. Mas é um ator. Ele é um ator. Mas ele come de verdade? Não, ô, Jão, mas já saiu um comentário que... Ô, Jão, já saiu um comentário aí que vazou que nem tudo que ele faz é real. Agora, se ele é ator ou não, não sei. Mas já vazou... Não, me falaram... O negócio é pra lá de que eu ouvi falar que ele é ator. Agora, eu não sei se é verdade isso, entendeu? Mas que ele não é negócio mesmo, não, entendeu? Muita coisa ali é fake. É, então, isso. Muita coisa ali é fake. Vamos começar daqui. Aqui já, direto. A partir do momento que ele come isso aqui, cara... Ele come qualquer coisa, mano. É. E o pra ele comer... Ah, não, não, isso aí não. Ah, não, o da larva, você tá falando da larva? É. Ah, não, porque tem coisa pior que ele... Ah, não, isso aí é... Mas sabe por que eu falo que é pior a larva? Então, uma vez eu fiquei muitos anos sem comer um ovo caipira, trabalho na fazenda, né? Quando eu vi as galinhas comendo essas larvas, eu fiquei muito tempo sem comer ovo caipira e galinha caipira. Por quê? Essas larvas eram de barata. Aqueles baratão bitelão. Ah, não. Então eu fiquei traumatizado. Ele come, sabe? O Beard Grills experimenta todas as dificuldades da vida selvagem. A propósito, sua candidatura não foi escolhida. Quando eu subi no pé de goiaba, só pra pegar os bichos de goiaba e comer? Mas bicho de goiaba é gostoso, por exemplo. Eu comi na criança. Quando eu ia de criança, eu comia. Eu subi no pé pra pegar a goiaba, eu pegava os bichos. Colhida por acaso. Você vai pegar até uma fruta depois dessa. Você vai pegar uma fruta, um chocolatinho. Pega uma goiaba. Pega uma goiaba. Mas tipo assim, mas aquela bitelão não tá vindo comer não, viu, Tiagão? É só as piquinhas de si. A gente não brincava de fazer a tosta. A gente não brincava de fazer a tosta. A gente não tinha que comer ainda. Forças Especiais Britânicas. Portanto, por muitos anos, os espectadores acreditavam na veracidade do seu programa, onde ele mostrava claramente como... É Babei. Mano... Nossa, credo. Isso aqui é proteína pura. Mas quem come isso, velho? Ah, não. O do Instintino lá que ele pega o Instintino, eu acho que não sei se é do Camelo. Ele abre assim... Ah, morto, né? Pra beber água, tem um sem água. Ele se prende assim pra beber. Ah, não, velho. O Camelo tava morto já, né? Tava morto. Eu vi isso aí também. Não, tá doido. Ali pra mim, ali pra mim, foi assim, cara, realmente esse cara tem... É como qualquer coisa, velho. Ah, lá, 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 não por mais que não. Se eu tiver nasceu, vou perdido. Não tem nada, cara. Fome pra caramba, né? Não, mas na verdade, na verdade, Tiago, a nossa série... Eu saio comendo planta, mano, mas esses bagulho aí, não. Ó, a gente é assim, ó, o nosso... A nossa cabeça chega no extremo que não quer saber de nada. Come qualquer coisa. Come qualquer coisa, mano. Quando tá no extremo, a cabeça... Quer comer alguma coisa, mano? Come. Qualquer coisa. Comida e moradia. Ó, aqui, ó, aqui, ó, mano. Não, mano. Tem que ser muito bem ditado, muito bem mesmo, mas pra que ele não comeu isso, mano? Era macarrão, Cote. Se tivesse um tempero, né? Um sal de barrilha, mano. Assista nas forças do seu... Mano. O cara tem que ser o rei de edição, mano. Pra tirar isso da mão dele, parar no mesmo pixel que tava ali, no mesmo formato de nariz, no mesmo abrimento de narina, mesmo movimento... Nem o metaforano, editando a metaforose da casa dele, da cara dele, não sei. Não tem como, cara. Ele comeu mesmo, ó. Comeu, ele come sim. Ele comeu. Olha isso, cara. Olha a cara dele, mano. Não, não tem como eu falar que... Não, ele é louco, mano. Ele não é... Não tem como. Hoje é então, mano. Tá louco. Em um ambiente completamente... A maior proteína ele jogou fora, mesmo assim. É, como não, como não, mano. Assim não como não. O resto fora mesmo. Com só a carne. Ele comeu só a casca, mano. Na proteína de... Deserta após um acidente de... Nem aquela cabecinha dura ele não arrancou, mano. Que aí, pelo amor de Deus, que daí... Nossa, isso é louco. Infelizmente, depois que o programa acabou, descobriu-se que a maior parte dele foi construída com base em cenas falsas. Bem, em... Aqui, ó. Faz um vídeo, você comendo as comidas ambientais lá, ó. Escorpião... Não, não consigo. Não consigo, Tiago. Tiago, não consigo. Não, tem algumas coisas que eu queria experimentar. que é fritinha. Por exemplo, grilo, escorpião, essas coisas que é fritinha, tal, isso. Você já comeu... Tana Jura já comeu, né? Hã? Tana Jura. Já, eixe muito. Nossa, nós captava demais. Ainda vai um pouquinho de nada, né? Ah, não. Tana Jura catava muito, né, moleque? Você é louco. Gafanhoto. Tana Jura. Essas coisas estão mais loucas. ...vivência, como havia sido dito desde o início das filmagens do programa. Na verdade, ele nunca nem se interessou por este assunto antes. De fato, ele serviu três anos no Serviço Aéreo Especial Britânico, mas isso não é suficiente para se considerar um especialista numa tarefa tão difícil. Mano, eu já discordo do Brian Time aqui, porque três anos é muita coisa, três anos é mais de mil dias. O cara é especialista sim, velho. Para o cara ser especialista, é só o cara estar com fome, velho. É só o cara estar com fome, o cara é especialista. O cara vai comer qualquer coisa. ...que exige muita experiência. Em segundo lugar, verificou-se que nos bastidores do programa, Grills nem sempre vivia em condições tão selvagens, como foram anunciadas no programa. Muitas vezes, seu ambiente de sobrevivência não era uma selva perigosa, mas um quarto de hotel com serviço de spa. O que você acha desse extremo todo? Em terceiro lugar, nem todas as técnicas mostradas por Grills no programa são aplicáveis na prática. Por exemplo, em um dos episódios filmados no deserto africano, o apresentador mostra que em condições de seca, a água pode ser obtida nas fezes de um elefante. Olha lá. Precisa ainda dizer que isso é perigoso? Depois disso, basta apenas adivinhar quem da equipe de filmagem teve a ideia brilhante de despejar nisso, digamos, uma substância engarrafada para criar várias fotos espetaculares. Isso sem... É, faz sentido, mano. Porque, mano, você vai pegar uma infecção, mano. Você vai pegar uma infecção, mano. Não tem como. Você vai beber água de bosta? No elefante? Bom, eu pego a minha bosta e colo na minha camisa e esmago a minha bosta com a água da minha bosta, mano. No elefante? Eu nem sei o que elefante feia ontem à noite. Mencionar o fato de que algumas das técnicas de sobrevivência mostradas por Grylls, segundo especialistas, são simplesmente incompatíveis com a vida. O programa de Grylls também foi... Hã? Foi elefante com dor de barriga, hein? Você é louco, mano. É, é doideira. A do elefante é maior que é isso, você não me conhece, rapaz? Sai fora, ô. Oxe, como eu sou torteço? Feito em outras cenas de produção, como por exemplo, no caso de animais alugados. Os produtores apresentavam o programa como se Grylls conhecesse por acaso. A gente, que nem eu assisti, nossa, eu assisto muito, gosto de assistir. Tem até um brasileiro também que começou, mas não sei porquê, estava indo até bem. Não, mas ele passa ele não passa, brasileiro? Tinha um brasileiro que estava fazendo, estava indo bem, mas ele parou, porque também muita gente criticando ele, ah, está imitando o Grylls, está imitando isso. Mas o Brasil copia tudo lá de fora. O Brasil copia tudo tudo lá de fora. Ah, mas estava até legal o documentário dele ensinando, porque, pô, é diferente você ver um cara brasileiro, português, falando do que dublar, a gente vê dublar. Não tem nada que o brasileiro não copia lá de fora, não tem nada, acho que nada. Nada, o Brasil é o rei da cópia, Ele lança um hit lá, o brasileiro já faz igual. Ele parou, acho que ele parou por causa disso, não sei se o pessoal estava criticando demais ele, como ele estava copiando, se o que eu sei. Isso aqui também acho que é combinado. Mano, você acha que é um urso? Vai ver ele? Um urso selvagem, vai ver ele, vai fazer amizade com ele? Colúio. Não vai, mano, vai voar na cabeça, ele vai abrir no meio, mano. Vai, não tem como, né? O urso quer saber se ele é treinado ou não? O urso é selvagem, mano. Não, você não sabe, senhor Alisson, você vai ver um urso, você não sabe quantos dias ele está sem comer. E aí, você vai chegar perto do bicho? Não tem como não, cara. É pequeno urso, ele é amigável, é amigável. O dono do animal desesperado por ajuda. Obviamente, a principal tarefa de Grylls era domar esses animais. Ele vai domar o urso. Ai, meu Deus. O urso vai chegar perto assim, ó. O que ele fazia de maneira brilhante, até porque eles já haviam sido pré-treinados. Isso não parece muito inspirador, não acha? Bem, se depois... Hum, se nós, uma situação dessa aí de sobrevivência, não é pegar uma bolsa, jogar perto do urso, não é? Logo, se for correr do urso, tem outro nas suas costas te pegando. Ai, meu Deus. Jogar a bolsa pro urso. Não tem nada que eu quero aqui. Quero você. Depois de tudo isso, você ainda tem alguma dúvida sobre a falsidade desse programa? Então vale a pena dizer que em 2008, o próprio Grylls admitiu sua culpa por filmar as cenas falsas. Você se deita no chão e finge de morro. Aí, ó. Tá vendo aí, né, Jão? Ele admitiu, ó. Eu nem vim ainda, ó. Ele admitiu por fazer cenas falsas. Vamos ver. Depois de toda essa revelação, você ainda sente vontade de assistir a esse programa? Talvez sim. Porém, mais como um filme do que como um guia de sobrevivência. Ai, meu Deus. Oi. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma